O carrinho deve ter que estar cagando. É. Olha lá, parece que não é meu sapato do céu. Imagina se a gente tá filmando aqui, acontece um acidente ali na frente. Nossa, vídeos incríveis. Tem que estar ligeiro, tá? Cagando também. A primeira vez que você veio também que você vai dar pra Blitz? Hã? A primeira vez que você veio, a primeira vez que você vai dar pra Blitz aqui? Aham. Quero sinal de luz pro seu pai ainda. É. Eu te vi de três, velho. Mas são seis horas. Seis minutos. Não parou uns vinte minutos, não foi? Não foi. Não foi. Mas esse canto que não mexeu. Tem uma lá horrível essa placa, mas não tem... Sarandji lá é lá. É. Não tem nada. Sarandji vai aparecer quando você tá em Marialpa. Depois que você vai chamar Marialpa. Não, não tem, você não lembra? Hã? Não, então, só quando você tá chegando perto. A placa lá não tem Sarandji. Não tem nada. Não tem nada. Sarandji é tão bosta que não tem, mano. É horrível ser mais bosta que ele tem. É porque eu acho que é porque também do lado, velho. Você tem que passar. Pra você ir pra Marialpa, você vai passar. Então, pra você passar e ir pra Marialpa, você vai passar. Tchau. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí